Onde é que eu andei todo este tempo por não ver esta estrela No meu firmamento brilho tão forte aqueles que ofuscam E com esses olhos que me matam É de ficar deslumbrado quanto vejo a passar Tenho de ser forte para tentar não babar A tua beleza preenche o meu raio de visão E o único desejo que tenho é agarrar a tua mão Desligas-me do mundo cruel que gira à nossa volta Enquanto dou um beijo e sinto os teus cabelos à solta Mas quem me dera que o sonho se realizasse Não durasse pouco tempo que passasse numa fase Amor é platónico, a vergonha não deixa Que passe para a realidade, para que se veja É difícil expressar, quanto mais falar Quando falo uma vez e começo logo a gostar Tenho dificuldade em exprimir-te em palavras Porque a tua beira qualquer dicionário acaba Para mim serás sempre a rainha e nunca uma avassala Porque és um terramoto que o meu coração abala A tua presença transmite uma paz interior que me ajuda a ir em frente sem olhar ao redor Faz-me pensar que a vida são mais que dois dias Quero partilhar contigo tristezas e alegrias Faz-me ter força com o que empurro o destino fruto todo O amor sincero, puro e genuíno até parece que o que digo é uma pura loucura Já é o que sinto por ti que apenas perdura Não se atura mas acumula sempre mais energia E desde a primeira vez que te pus a vista em cima Tu és como um doce, criaste-me um vício tão grande Que a todo dia, toda hora ele se espante E caio, sofro mas levanto-me de novo A tua falta para mim é motivo do meu choro Puxo o mundo imaginário cá para fora para a pele Pois nem tudo são rosas, provável acabar nele Tenho dificuldade em exprimir-te em palavras Porque a tua beira qualquer dicionário acaba Para mim serás sempre a rainha e nunca uma avassala Porque és um terramoto que o meu coração abala Tenho dificuldade em exprimir-te em palavras Porque a tua beira qualquer dicionário acaba Para mim serás sempre a rainha e nunca uma avassala Porque és um terramoto que o meu coração abala Sinto-me revoltado quando penso com outro É como se caísse de cabeça no profundo poço Se o mundo fosse um jardim eras a flor mais bela Alegre, colorida e com cheiro a canela És um pedaço de céu que caiu na terra Mais que dinheiro para mim és motivo de guerra Deixa-me viver um conto de fadas contigo ao meu lado Pois nesta escolha sinto que não fiz o errado Tu és mais que tudo para um simples nada És perfeição, és razão da minha cabeça baralhada Faz-me sentir criança cheio de esperança A minha vida era tempestade até chegares Tenho dificuldade em exprimir-te em palavras Porque a tua beira qualquer dicionário acaba Para mim serás sempre a rainha e nunca uma avassala Porque és um terramoto que o meu coração abala Tenho dificuldade em exprimir-te em palavras Porque a tua beira qualquer dicionário acaba Para mim serás sempre a rainha e nunca uma avassala Porque és um terramoto que o meu coração abala